E aí 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 Eu tô vendo a sugestão que eles estão dando ali, família. Tão falando de pegar até ideal sete, velho. Ideal? Aquela coletadeira bem antiga, tá ligado? Nossa, mas tem que pegar pisão então, mano. Ô, ô, não, não, rapaziada, eu vou ter que fazer um negócio aqui muito em sério, mano. Muito em sério? Teve um comentário aqui que falou, joga, mané, tá ligado? Eu não vou jogar isso não, vou ficar parado aqui, mano. Eu não vou, eu acho que o cara tá vendo, não tá vendo nada ali, tá ligado? Porque... Beleza Eu recomendo alguém usar um óculos aí de grau, porque tá precisando, mano. Não, grau é a máquina que dá. É não, só atenção aqui, né, mano. E aí, Vic, tudo bom? Esse mapa é muito legal pra fazer uma série, não sei, nunca joguei nele. Primeira vez agora aqui com o estádio do Renan, mano. Não sei dizer. E eu tô feito um louco aqui andando pro lado e pro outro vendendo as esculturas pra dar conta do cês, aí tá difícil. Ainda tá aí, né? Não, ainda consegue estar aí porque nós somos um e trabalhando. É não, você conhece o pessoal dos comar aí de Ouraí? Como é que é? Conheço não, ô, Daniel. O cara... O cara mandou comprar uma cagou Ideal 7, beleza. O quê? Cagou que ele falou. Beleza, mano. Que isso, Miguel? Ah, não, é a GCO. Ah, a GCO cagou. Beleza. Enquete? Por que enquete do que, Alan? Que que você quer enquete aí, maninho? Tô pedindo enquete, mano. Qual a piada, mano? Valeu, Gui. Valeu, mano. Tamo junto. Talvez, Alisson. Você joga o Farm 19? Jogamos. Tamo jogando aqui, ó. Vi lá, mano. Muita gente digitando aí, mano. Desculpa aí. Ó, o Igor tá falando que é pra mim jogar Minecraft com o Renan, Igor. Eu só jogo Minecraft o dia que ele tiver os gráficos redondos e tiver trator lá, beleza? Aí não vai. Eita, rapaz. Esse caminhão lá. 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 Já pensou? Vamos lá. Farm quadrado, mano. Ó, o JG não é meu gráfico. Não é meu gráfico, mano. O jeito que eu falei, esse é muito engraçado, né, Fabinho? Mandei a piada, mano. É, esse é engraçado. Eu falei... Eu falei tudo redondo, tá ligado? Imagina se tivesse trator de uma bola. É verdade. Não, eu tenho que discordar com o JG aqui agora, rapazada. Porque ele falou que é o meu gráfico, mas eu sou redondo, não sou quadrado. Ah, beleza. Aí você tá trolando o JG. Ó, mano. Fala as coisas certas aí, velho. Pelo menos. Pelo amor de Deus, homem. Tem o 20 e o Fernando. Tá, eu posso despedir aqui nessa carretinha aqui? Tem trator no Minecraft. Eu baixei o mod de trator e tem plantadeira. Pior que eu já cheguei a ver esse aí também. É mesmo? É o que tem. Eu acho que você não vai conseguir descarregar não, tá ligado? Eu tô chegando aí com outro trator, ó. É. É porque ele acabou, né, mano? Fechou a colheita. Fechou. Agora é só desligar aqui. Não, mas não vai desligar nada, não. Tem outro terreno lá na frente, não. Se não for colher. Ah, tu vai abrir pra mim, é? É. Eu abri pro Star e vai lá agora. Pô, Renan. Eu acho que não tem terreno mais não, homem. Pra colher? Tem não? Minha coletadeira é dançarina, rapazada. Olha lá. Olha como é que ela vai. Mano, uma pergunta bem interessante aqui. Uma pergunta bem interessante. Ah. O que vocês fazem quando seus mods dão conflito? A gente baixa a versão mais recente, eu acho, né? Não é? É, ou baixa de novo. Talvez dá corrompido alguma coisa. É, dá corrompido. Às vezes, rapazada, quando você tá baixando algum mod, pode dar algum pico na internet, alguma coisa, e acaba corrompendo o mod, mano. Então tenta baixar de novo. Ah, Erico, tu é engraçadinho, né? Boa noite, Tião. Boa noite, mano. Você ficou sabendo porque os mods da Giants antes não queriam baixar pra mim? Ah. Diz que a fábrica da Giandira, lá perto, mano. Diz que deu ruim lá, mano. Ixi, Marinho. Então tem o seguro de vida, alguma coisa aí no make barra? Beleza. E aí, chaparro? Então, a colheita finalizou então, rapazada? Era isso? Finalizou, mano. Ó. Só eu que trabalhei aqui, né, galera? Eu colhei tudo aqui, ó. Falei, trabalhei hoje. Aí, pra você ver. Cadê o Stanley? Tem que bater nos orelhas dele. Cadê o Stanley? Por quê, homem? E... Por quê? Falando sério. Eu não colhi, mas eu fiquei andando um pro lado e pro outro. Feito louco, vendendo os negócios aqui pra você descarregar, pô. É. Então, por que você tá falando que só você trabalhou? Tem que dar um crédito a todo mundo que trabalhou, ué. Erra isso aí, não tá, não? Pra mim, receber mais dinheiro, Renan. Falei. Oi. Sinta lá dentro lá, homem. Vamos dar uma cintada na bunda do seu homem aqui. Pra aprender. Pega aqui, ó. Vai, bate aí, bate aí. Pega aqui. Ó, mas cadê a cinta, homem? Bate nada. Bate na tua mão, pô. Bate lá. Bate lá. Bate aqui, Fabi. Ah, se lasca. Ah, se lasca. Se lasca. Ah, beleza. Beleza. Beleza, filhão. Vou lá, procede lá, mano. Ó, vamos guardar os maquinérios, né, galera? É o que tem. É, vamos guardar os maquinérios. E aí, boca. Bambô. Bora, bora. Onde ainda vai levar o... Ah, tá, Alan. Depois eu criei Itamarinha. Eu não posso minimizar aqui, não, mano. É. Faz uma série do Lonely Farm. Já fiz, mano. Já tem lá no canal. Não curto ficar refazendo muito, tá ligado? Tipo, eu curto jogar, mano. Vou pegar uma vez e partiu pra outra. Salve, João. E aí, mano? E aí, João. Tô bem atrás do Renan aqui, mano. Se cê dá uma freada, eu te enfio a traseira, Renan. Opa, pera aí. O que? Você enfia a traseira aqui. Você me enfia a traseira, homem. Eu acho que eu falei errado, hein? Ah, não. Pera aí, que agora vou até frear aqui agora. Aí, ó. Aí, você enfiou a traseira, homem. Ué. Na teoria, Renan. Na teoria. Eu estaria certo. Mas na teoria. Na prática, foi o contrário, né? É, mas eu sei que falou que ia enfiar atrás de mim, homem. Eu não tenho culpa. Não, mas foi o contrário. Na prática, foi o contrário. Não vem. Não vem contradizendo o que cê acabou de falar da sua própria boca, come. É. O que importa na prática, não até o mesmo. Não, o que importa é torta. Come debaixo, não importa. Tentei essa resposta na boca, depois tira. Nem entendo esses dois, não, velho. O que cê está falando, Fabi? Melhor pôr na boca, ele quer não, não toba. É verdade. É verdade. Eu vou concordar, vou concordar. Ai, Deus do céu. Eu vou concordar. É verdade. Mas não é verdade isso aí, mano? Oxi. É verdade. Ó. Fechou a coletinha. Olha que imagem bonita, velho. Só coisa raiz, mano. Só raiz. Cadê Carol? Cadê Carol? Esconde. Esconde que seu pessoal militar lá dos Estados Unidos, mano, vai querer embargar nós, tá ligado? É verdade. Eles vão ficar brabos. Esconde os arsenal. Esconde os arsenal aí. Cara. As bombas. Vocês não estão achando esquisito, não? Cadê Carol com a coletadeira dela? Não sei. Não sei. Não sei. Será que? Por aí. Tá lá no mato. Poxa, o que que ela tá fazendo no meio do mato? Ela tá parada aqui com a bomba dela, olha. Tá parada? Tá. É, Carol tá por aqui, ó. Ah, deve ter acabado o diesel então, mano. Olha lá. Tá ativando o modo de distribuição. Sai de perto. Acabou o diesel com a coleteira ligada, Fabinho? Tá certo? Mano, não vai. Acabou. Vou falar o que, né? Sério. O que que vai falar de um cara desse? Coleteira ligada, maciando tudo ali, poluindo tudo ali e o cara fala que acabou o diesel. Não, tá certo. É. Fica só observando, né? É. Só observando. A Carol tá tirando soneca ali, homem. E aí, mano? Tranquilo? E aí, salve, Pedro. Fala, Jonas, bem. Tô, né? Que gastou no combustível do nosso, né? E aí, viu? Beleza? Não sei não, mano. Não sei não. Fala mais. Mano, mano, mano. Jonathan, salve. E aí, Yuri, rapazada? É o seguinte, mano. Pra vocês que estão assistindo essa livezinha aí, e pra vocês que estão vendo o vídeo também, muito obrigado a todo mundo aí. Lembrando que esse vídeo, rapazada, foi gravado ao vivo. Pra quem não sabe, a gente faz live lá no Twitch, quando dá, rapazada. O link tá na descrição. Então, segue nós lá. E tamo junto, rapazada. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui! É nóis, colega. É o seguinte, isso aqui então é um trecho que foi tirado aqui da live. E se vocês estão estranhando o ângulo da minha webcam, vocês estão vendo que eu tô aqui de frente, isso aqui é tudo provisório. Essa semana eu já vou fazer algumas mudanças, igual prometi lá no vlog do setup. Enfim, galera, esse aqui foi mais um vídeo aqui da livezinha. O link da live tá na descrição. Valeu! Se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou! Fui! É isso aí, rapaziada. Um salvezão pra todo mundo que tá na live com a gente aí, mano. Também no vídeo e até depois. É nóis! Ah! Foi top, ó. E aí, Gustavo! Rapaziada, foi mal não responder vocês aí, tá ligado, né? Tava gravando um trechinho de vídeo aqui, mano, mas o importante é o que importa, tá ligado? E aí, Marcos? E aí, Matheus? E aí, Gustavo? Volta com a série The Force. Vai lá só quando lançar o The Force novo, né? Vai voltar, né? Só o novo. Construção só em live, né? Só o novo. Pergunta de novo, galera. Mete pergunta de novo, mano. É. Pode perguntar aí. Guarda vai ali. E aí, Eduardo? Fala, João. Salve. Curaisi perdi... Ih, JG aí. Você tem que resolver com ele. Não tem o que fazer. Você tem que ver aí, velho. Aí, ô rapaziada. Volta aí, rapaziada. Pô, aqui não tem que ser não, galera. Ô, Bento. Obrigada pelos beats, mano. Tamo junto. Tá aí a enquete com o Alan pediu, rapaziada. Tem, Marcelo. Volta aí. Que ele quer saber, rapaziada, aí, ó. Hum. O Hugo, salve. Salve, salve, galera. Vocês que querem assistir a live tudo, mano. Coloca... Acho que exclamação um monte, tá, galera? É. Aí. Nós três... Na real, a imagem de nós três, né? Minha imagem... Tá. Tá tudo... Mas eu já vou agizando, hein, rapaz. Não se estranha, não. Porque tem um cão chupando manga aqui, hein? E aí, Gabriel? E aí, Marco? Salve. Ah, então tem dois, né? Ah, então... Então tamo junto, então, mano. Tamo junto. Tamo junto, então. É, oi. E aí? Que serviço não vai aprontar agora? Que serviço não vai aprontar? Pô, você melhorou, homem? Eu tô mal mesmo. Eu não tô muito bom. Boa. Eu tô mal mesmo. Já tirou a garrafa de pinga da coletadeira do Renan? Tá debaixo do banco junto com o chinelo da Jubiscreta. Eita! É, ué. É, ué. Mas galera... Vocês tão me entregando, mano. Ô, estádio. Tão me entregando. O Eduardo, eles tão perguntando quando que a gente vai fazer ao vivo com os inscritos, mano. Tá perguntando aqui. Galera, vocês perderam a chance. Tava aberto, né? Poderia. Poderia. Ele tá aí. Tá aberto, tá ligado? É só baixar os mods aí, mano. Os mods que vocês não acharem. Escreve no Gugu aí que rapidinho vocês acham, galera. Escreve no Gugu lá, rapaz. O Gugu ajuda. Basicamente, todos os mods do server está ali. Basicamente, todos os mods são na Mod Hub. Então, quando você for clicar lá em download, vai abrir todos os links. A única coisa que eu acho que vai faltar vai ser o mapa que tá lá no Lost Gamer. Né? Basicamente, tá tudo no Mod Hub. Né? É isso aí, mano. Udi. Verdade. Aparece o nome certinho. É o Internacional 1 que a gente tá. É Style Games do server. Caramba. Bom dia, Lulu. Que isso? Bom dia, rapaz. Se vocês quiserem continuar trabalhando, mano, a gente vai ter que calcarear, tá ligado? Eu acho que dois vai ter que calcarear. Dois vai ter que, sei lá, passar um subsolador, uma grade, tá ligado? Podemos carcar, se vocês quiserem. Eu vou carcar atrás do Fabinho. Vambora. Ele vai na frente, eu vou atrás. Vambora. Eu vou ao Metão, ninguém chega perto, mano. Eu vou ao Metão, eu vou trabalhar nele. Ah. Aí você se vira com o Trator aí. Você tem como comprar os bagulho aí, Style? Que eu não sei o que tem de bom. Não. Tem como, tem. Mas tu se vira, mano. Ah, como é que é? Qual que é o meu serviço aí? Boa noite grandeira. Cara, quando eu come aqui com o que é grade, mano. Acho que a gente não vai ter muita opção, velho. Ah. Pô, dá pra gente fazer com o pé de pato, cara. Farm 21 não vai ter, galera. Não vai existir o Farm 21. Pé de pato, rapaz. Eu tô cansado do meu pé de pato aqui, homem. Usar mais outro é complicado, viu? Um pé de pato, beleza. Eu tenho dois anos, Fernando. Tá real. Pelo que eu vi, vocês dois vão calcarear, então, beleza? Você vai carcar. Uhum. Então, vocês escolhem uma calcareadeira que algum Trator que vocês vai pegar aí dê conta, tá ligado? Uhum. Ah, eu vou usar padrão que a gente sempre usa, mano. O que dá pra pegar, será, Renan? Ih, rapaz. Parece que não tá aqui, mano. Pô, beleza, Luiz. Tamo junto, mano. O que Trator você recomenda esse telão? Olha pela presença. Cara, não sei, mano. Trator que você gostar, velho. Caramba! A John Lancer não tá aqui, não? Oi, Stelly. E aí, Pedro. Renan, eu acho que não, hein, mano. Não, porque eu não achei ela até agora aqui, mano. Ou eu tô cego demais. Eu tô perguntando pro Renan, Victor. Por isso que eu não tô vendo. Renan, pergunta o Stelly, tá ligado? Ah. Mas eu não achei a garrafa de pinga, não, mano. Stelly, só acho que eu vou ter que alugar por causa do dinheiro, né? Você vai ter que alugar, rapaz, Zé. Porque a coisa tá feia. Tá. Ih, rapaziada. Todas são os mods que tem aqui. Vamos ver que é outra calculadeira aqui, mano. Porque a Jami literalmente não tem, mano. Eu tô muito alçando. Eu tô muito alçando. Tem a Fortilize 1.200. Doze mil, mano. É, e aí você tem que ver o tratorzinho que você precisa pegar pra puxar ela, né? Ah, eu vou de 7.310. É pra alugar, não é? É pra alugar o trator, não é? É tudo pra alugar. É preciso trabalhar hoje, tá ligado? Tá bom, mano. Beleza, então. É preciso. É o lugar, tá, Fabinho, eu lembro aí. Aham. Pode escrever. Tanto você vê, ela precisa, mano. Quanto você vê, ela precisa, mano? Tanto você vê, ela precisa, mano. Tchau, tchau.